Oi, tudo bem? Cinema Massa Passa é um filme muito bom, eu sou muito fã, é muito bom esse filme, é um filme muito bom, Matrix. Tem três filmes, como Ken Weavs, Matrix, primeira passada, de 1999, é um filme de ficção e ação, um filme de ficção e ação Matrix. Matrix é um filme muito bom, esse filme tem um orçamento de 63 milhões, o filme arrecadou 463 milhões, e tem uma crítica ótima, no site Rotamatoi, no site de crítica, 87% que o filme teve de crítica, uma aprovação de audiência de 85%, ótima. Esse filme é um filme favorito meu, é o primeiro filme, tem três filmes, e você gostou? Curte aí! A atricção foi muito bom, a passada no cinema. Este filme teve vários prêmios, e foi indicado a vários prêmios. Se você gostou, curte aí, tchau! E aí, irmão, tu treinou meus poderes. E aí, irmão, Oscar Smith, eu vou ser maior, vou ser mais forte que você, tu treinou meus poderes. Beijo, amigos! Com seus poderes, eu vou ficar mais forte que você, irmão, Oscar Smith. Você é um super-aói mais forte. E aí, a gente... E aí, a gente... A CIDADE NO BRASIL 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 Poder de raio Esses raios Vai te derrotar Sam O que? Raios? Toder Seus raios não me acerta Eu sou muito mais rápido agora Eu sou um velocista muito Rápido Vou te acertar tudo Seu poder é muito fraco Meu defilo É muito da hora Paga essa barreira Vai ser fraco Sério Você continua Ainda muito fraco Para um super herói Vou te acertar tudo Você nunca vai me derrotar Você nunca vai me derrotar Eu não Tira a mão na frente Eu peguei aqui minha máquina. Estou precisando de um roteiro para o meu filme, tive uma ideia, se meu filme estivesse na floresta, tivesse um dinossauro, Nesse filme tem que ter um robô e um dinossauro. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai para a floresta. E o robô está tirando? Vai começar a tirar! Cheguei na palestra Um dinossauro Um dinossauro O meu irmão, Sam Vai dar dois tiros De uma bazuca Do dinossauro Um dinossauro Um dinossauro Um dinossauro Um dinossauro Um dinossauro Um dinossauro Esse é o roteiro do meu filme De sempre, Oscar Smith Tchau 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 Tchau